Desde jovem, eu queria trabalhar com grandes máquinas. São a minha paixão. No aeroporto, quando eu via o movimento daquelas grandes máquinas no pátio das aeronaves e soube que estavam recrutando, não tive dúvidas. Manifestei meu interesse e me submeti ao processo de recrutamento, sonhando em começar a trabalhar com todas elas. Quando passei e me chamaram para trabalhar, senti que meu sonho havia se tornado realidade. Mas fiquei surpresa por ser a única mulher. Fui tratada com polidez pelos meus colegas homens, que supostamente, com a boa intenção de me proteger, sugeriram que eu mantivesse a sala comum arrumada. Não me queixei disso ou de ter que usar o banheiro dos homens. Não havia banheiro das mulheres. A diretoria não sabia que eu ficava somente dentro da sala por causa da generosidade dos meus colegas, que tanto se preocupavam comigo. Mas começou a notar que eu frequentemente estava na sala comum, mais do que no pátio das aeronaves, cumprindo com as minhas obrigações. Um dia, quando eu estava usando o banheiro dos homens, como não havia um banheiro específico para as mulheres, um colega abriu a porta do lado de fora. Muitos colegas tinham acesso às chaves do banheiro. Nesse dia, eu declarei que minha intenção era parar de limpar a sala comum, porque eu queria fazer o trabalho para o qual eu havia sido contratada, assim como todos os homens que ocupavam o mesmo cargo que eu. Eu também relatei a um colega homem a minha infeliz experiência de ter que usar o banheiro dos homens. Eu disse que usaria os banheiros destinados aos passageiros do aeroporto, específico para homens ou mulheres, enquanto a empresa não providenciasse um toalhete para as trabalhadoras. Até nesse momento, eu sentia que ele me via como uma colega. Foi quando ele me deu um tapinha no ombro e disse, Minha filha, para você ficar aqui, você vai ter que aprender a fazer xixi em pé. Isto aqui é lugar de homem. Minha filha, para você ficar aqui, você vai ter que aprender a fazer xixi em pé. Minha filha, para você ficar aqui, você vai ter que aprender a fazer xixi em pé.